Sou da família, só ataque, vou curtir o rock doido Sou da família, só ataque, vou curtir o rock doido Sou da família, só ataque, vou curtir o rock doido Com a Gatia Baitetuba Olha, eu não quero nem saber, já te dei chance demais O seu tempo acabou, agora me deixa em paz Hoje eu quero é curtir, com o super impacto DJ Duda ostentação, DJ Jefferson consagrado Com DJ Bill Barker imenso, irmã Natinho pressão Com Tia Paca e Sof, hoje é só ostentação Sou da família, só ataque, vou curtir o rock doido Sou da família, só ataque, vou curtir o rock doido Sou da família, só ataque, vou curtir o rock doido Sou da família, só ataque, vou curtir o rock doido Sou da família, só ataque, vou curtir o rock doido Sou da família, só ataque, vou curtir o rock doido Com a Gatia Baitetuba Olha, eu não quero nem saber, já te dei chance demais O seu tempo acabou, agora me deixa em paz Hoje eu quero é curtir, hoje eu quero curtir o rock doido Sou da família, só ataque, vou curtir o rock doido Sou da família, só ataque, vou curtir o rock doido Com a Gatia Baitetuba Eu quero curtir, hoje 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 eu quero curtir,